Fala internet, beleza? Bom, nas semanas anteriores eu tenho mostrado algumas combinações de cores, alguns color grading que a gente pode fazer no Photoshop. O pessoal gostou bastante, teve muitas visualizações e a galera me pergunta muito, Andrei, existem outras boas combinações de cores que a gente pode aplicar no Photoshop? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje com essa nova combinação de cor, que é o cobre e o dourado. Bora evoluir? Delicia! Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. E se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, por favor, acesse www.apoia.se e faça a sua contribuição. Bom, seguinte, olha só, vamos direto para a tela do computador para a gente não enrolar nem um pouquinho, né? Vamos gravar aqui com a T5i e agora aqui na tela do computador vamos abrir essa imagem aqui no Photoshop. Ok, agora ele vai abrir o câmera RAW. Não vou fazer nenhuma edição no câmera RAW porque não é a intenção desse vídeo, tá? Então a gente vai fazer uma coisa importante. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, tem um cara que se chama Abrir Imagem. Se você apertar Alt, ele muda para Abrir Cópia. Se você apertar Shift, ele muda para Abrir Objeto. E aí nós temos o RAW aberto diretamente como um objeto inteligente dentro do Photoshop. E isso é extremamente importante para a gente poder fazer as edições que não são destrutivas, ok? Agora que nós já temos o objeto inteligente, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui embaixo aqui, ó, e vamos criar uma nova camada de cor seletiva. Primeiro nós vamos aplicar a cor cobre. Vamos vir aqui na aba de propriedades e primeiro nós vamos nos amarelos. Seguinte, no amarelo nós vamos fazer o seguinte, ó, menos 100 no ciano, magenta 0 e amarelo mais 50. Ok. Agora nós vamos para os verdes. Ciano menos 100, magenta mais 100 e amarelo mais 100. E vamos deixar marcado aqui embaixo a cor absoluta. Beleza, agora nós já temos essa primeira parte do cobre feito e nós vamos criar uma nova camada de cor seletiva. Agora nós vamos para os amarelos. Aqui vai ser menos 30, 0 e 10. Ok, agora eu dei um efeito bem mais intenso. Vamos agora para os verdes. Menos 100, menos 100 e mais 100. E vamos de novo deixar em absoluto. Olha lá, vamos ver o que a gente fez até agora. Essa primeira camada de cor e essa segunda camada de cor. Bom, agora nós vamos aplicar um contraste extremamente intenso em toda a imagem. Bom, muito fácil, vamos criar essa camada aqui de brilho e contraste e vamos colocar um contraste em mais 100%. Bom, agora com esse contraste definido, nós vamos vir aqui, vamos deixar selecionado a máscara do brilho e contraste. Vamos vir em imagem e aplicar imagem. Vocês estão vendo que ele está aplicando a imagem aqui nessa camada e vamos dar ok. Olha lá, agora nós não deixamos o contraste tão intenso quanto estava antes. Fica um contraste bonito e que traz esse aspecto realmente diferenciado para a sua fotografia. Bom, agora vamos aplicar curvas. Vamos lá, curvas. E essas curvas aqui eu quero só transformar, olha lá, um pouco dos pretos em cinza e nada mais. Só isso, beleza? Vamos dar uma olhadinha? Aí, ó, transformei um pouquinho do preto em cinza. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agrupar tudo. Olha lá, ó, vamos selecionar todas as camadas. Para fazer essa seleção, eu clico com o botão esquerdo na primeira camada e clico com o botão esquerdo na última camada apertando a tecla Shift no teclado. Ctrl G para agrupar. Vamos colocar aqui, ó, efeitos. E agora nós vamos fazer o último passo. Nós vamos selecionar aqui embaixo essa imagem e nós vamos na seguinte parte, selecionar intervalo de cores. Ó, aqui no intervalo de cores nós vamos selecionar a opção tons de pele, que eu quero aplicar esse efeito somente nos tons de pele. Vamos lá, ó, ele vai selecionar um pouquinho desse muro porque ele tem a cor muito parecida com o tom de pele da menina, da modelo. Mas sem problema, tá? Vamos criar a seleção clicando em OK. Olha lá, ó, o computador vai fazer só a seleção e vai criar essa máscara. Você vai selecionar a pasta, vai criar a máscara. Vocês estão vendo que agora o efeito, ele foi aplicado pura e simplesmente nos tons de pele. Mas eu não quero isso, eu quero que seja ao contrário. Então, nós vamos selecionar de novo a máscara, Ctrl A e Ctrl I para inverter essa seleção. Bom, vocês estão vendo que agora o efeito continua aplicado ao fundo da imagem e fez esse efeito estranho no rosto, dando esses tons de cobre e dourado. Bom, o que a gente precisa fazer? Por último, a gente vai dar um fade. Vamos lá. Vamos aqui em filtro, em desfoque e em desfoque gaussiano. E vamos colocar esse fade aí, mais ou menos, em 30%. Ok. E é isso aí. É muito fácil. Está aplicado o color grading de cobre e ouro. Olha só, essa é a imagem original e essa é a imagem com efeito aplicado no Photoshop. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo de edição super rápido e que traz realmente resultados surpreendentes para a sua fotografia. Não se esquece de se inscrever no canal. E se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... Delícia! Delícia!